Um traficante foi preso, tava ali com os flagrantes, como o pessoal diz. Tava com droga, tava com o celular roubado. Aí durante a prisão, ele fez o que 99% de quem tá guardado lá no CEPARC falou, falou, ó, esse não é meu não, eu sou inocente, tem nada a ver. Diz que esse, deixa eu ver a quantidade, diz que essa rapadura toda aqui era pra uso pessoal, você acredita? Hã? James Matheus na tela do balanço. Exatamente, um homem de 38 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E quem efetuou a prisão foi a Guarda Civil Municipal aqui de Rio Verde. Logo após, uma denúncia anônima informando que estaria acontecendo tráfico de drogas na região da Vila Amália, aqui na cidade de Rio Verde. Mas quem vai explicar pra gente como que foi essa prisão é o GCM Moreira, que participou desta ocorrência. Guarda, explica pra gente, vocês receberam o chamado, dizendo que tinha um tráfico lá na região da Vila Amália. Como que foi o trabalho de vocês pra chegar até este traficante? Veja bem, a região da Vila Amália, infelizmente, tem sofrido aí com esse pessoal que tá fazendo tráfico de drogas ali. E são frequentes as ligações nesse sentido. E hoje a gente recebeu essa denúncia e fomos fazer essa averiguação de posse das características do veículo e do indivíduo. Ali estando, a gente conseguiu visualizar o veículo e o denunciado. E foi realizado, antes de realizar a abordagem, a gente observou que um rapaz, ele tava aproximando do possível traficante. E foi feita ali a abordagem dos dois, aonde o rapaz, ele disse que estaria indo fazer a compra de uma pedra de craque desse moço que a gente fez a prisão dele hoje. E em abordagem veicular, a gente encontrou ali algumas porções de craque bastante grande, considerando aí os valores que eles estão vendendo aí essa pedra de craque. E foi realizado, então, aí a condição dele, do veículo e de quatro celulares que ele não soube explicar pra gente a procedência. Foi realizada a condição de todos aí pra delegacia, pra oitava DRP, na tentativa aí de fazer alguma coisa naquela região que, infelizmente, tem aí assolado aqueles moradores ali, são usuários de droga ali e o tráfico naquele local, Vila Amália. E no momento que ele foi flagrado por vocês, com as pedras de craque, um possível usuário comprando dele, o que ele disse pra vocês? Ele assumiu que estava traficando, negou, o que ele tentou dizer pra vocês? Não, ele não assumiu, até mesmo o fato que ele tinha mais de mil reais em dinheiro em espécie, né, juntamente ali com a droga, dinheiro de forma picada, como se diz, né. Ele disse que era pra uso dele, o que a gente sabe que não é, porque é uma quantidade considerável de craque e, segundo ele, seria pra um uso aí que ele usa mais de cinco mil reais de craque todo mês, segundo ele. E este homem que foi flagrado por vocês, ele tem antecedentes criminais, já tem passagens pela polícia? Sim, ele tem passagem aí por desacato, ele tem passagem aí também por Maria da Penha. É, um homem então, já com passagem, com ficha criminal pela polícia, foi flagrado com uma grande quantidade de craque e aqui na delegacia, ele acabou sendo então autuado pelo crime de tráfico de drogas. E aqui da delegacia de Rio Verde, ele será encaminhado para a casa de prisão provisória, a CPP da cidade. Volta ao estúdio. Cadê a imagem da rapadura? Olha lá, olha o tamanho da rapadura lá. Não é rapadura não, tio, ali é craque mesmo. Agora fala comigo aqui, o cara falar que consome cinco mil de craque por mês e tá vivo? Cê é doido aí. Olha lá a faquinha lá dele cortar lá, ó, fazer as pedinhas, as pedinhas aí que os nóia vai ficar beijando lata. Olha lá, ó, e o dinheirinho contadinho lá, ó. Caiu, né, meu irmão? Falar que foi pra uso pessoal aí, foi pesado, hein? Olha lá o uso pessoal aí, o dinheiro tá na mão também, né? O dinheiro tá na mão. E o James Matheus, que ralou pra caramba o fim de semana, hein? James Matheus trazendo tudo do sudoeste goiano aqui no Balanço Geral.